Olha, um casal, gente, tá precisando de doações, né? Eles moram numa comunidade aqui na cidade de Piracicaba, na Portelinha, exato. E eles estão precisando de doações porque eles estão com duas crianças pequenas, os dois estão desempregados. Pode ir passando as imagens, eles precisam de berços, de fraldas, né? Tamanho P, também precisam de uma banheirinha pra dar banho, né? Então, olha, a família, né? Eles têm dois filhos, uma menininha de três anos e um recém-nascido. Então, se você puder colaborar, eles também têm um cachorrinho, né? Então, olha, eles estão precisando roupinhas, né? Tamanho P, fraldas, tamanho P e o leitinã também muito importante pro recém-nascido. E pra menina também, se vocês puderem colaborar, roupinha tamanho 4 e ainda ração para os animais. Quem puder colaborar com alguma coisinha já vai ser de muito bom grado. As doações, elas podem ser entregues, a Ana colocou até aí na tela, olha, na rua Manuel Ferraz de Arruda Campos, número 16, no bairro Alto, em horário comercial, tá certo? Vou repetir pra você, se você puder ajudar essa família que tá desempregada, tem duas crianças pequenas, um recém-nascido e uma menininha de quatro anos, tá? Então, na rua Manuel Ferraz de Arruda Campos, número 16, no bairro Alto, eles estão arrecadando aí esses donativos pra essa família. É isso, Neto. Tchau, tchau.